Fala pessoal, hoje eu vou estar dando pra vocês uma dica muito top aqui de o que fazer, como recuperar o seu status bar que desapareceu aí do AutoCAD. Observem aí, tá? Surpreendentemente ele desapareceu e o que é que você vai fazer para que ele retorne para a sua linha de comando? Vamos aqui para o AutoCAD. Quando você abrir o AutoCAD e por um acaso o seu status bar, aquela barrinha aqui de status desaparecer, a barrinha que fica o auto, o ornap, o object snap desaparecer, o que é que você pode estar fazendo? Você vai ter que habilitar essa variável dentro do seu programa. É muito fácil, basta você digitar aí status bar, automaticamente ela vai estar reconhecendo aí a sua ferramenta, tá? E aí você dá uma enter. E aí você vai ter que ter novamente aquele joguinho do AutoCAD. Se for zero, significa que aquela variável está desligada e se for um, significa que ela está ligada. Digita o valor um, dá enter, automaticamente seu status bar volta para a área de trabalho. Então, essa é uma dica muito top aqui para você tirar onda com seus amigos. Normalmente ninguém sabe o que fazer. Quando o menu rainbow some, status bar some e você que já fez o curso aqui com a gente, sabe desenrolar os strollers. Valeu galera, se esse vídeo foi útil para você, marca aquele like, se inscreve no nosso canal para continuar recebendo nossas atualizações. Valeu!